Se você for sacar dinheiro na Itália, você vai fazer um bancomat ou um prelievo. E olhem que interessante, os caixas eletrônicos são na calçada, na frente do banco. A gente não precisa entrar no banco para usar o caixa eletrônico. Não se assuste se o caixa eletrônico estiver com fome e engolir o seu cartão. Depois ele vai devolver o cartão para você.